Hoje foi entregue ao Congresso Nacional a proposta do governo para regulamentar a emenda à Constituição que estabelece os novos direitos dos empregados domésticos. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, falou sobre alguns pontos do documento entregue nesta terça-feira, como a jornada de trabalho e a criação em junho de um portal para ajudar os empregadores no pagamento e na gestão dos empregados. É um portal que será mantido pela Secretaria de Receita Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Previdência, em que o empregador poderá registrar os seus empregados, vai ter uma folha, isso vai gerar uma folha de pagamento por empregado e vai possibilitar a unificação do pagamento das contribuições e impostos relativos a essa relação de trabalho. Nós estamos propondo a possibilidade, três possibilidades de jornada de trabalho, as jornadas 44 horas semanais com hora extra, hora extra até 4 horas, também a jornada 12 por 36 e também o banco de horas. Então a relação trabalhador-empregador vai poder definir qual é a melhor jornada.